. . . . . . Cara, a gente é o verde, 1, 2, 3, 4, 5, quinta a jogar. A Lady Lett é o azul. Mas como é que vai ser esse O? Esse O vai ser conhecimento, xadrez ou pra Frentex? Mano, a gente só joga o O pra Frentex aqui agora. Tá bom, tá bom. Tanto que eu acho que a gente não jogou mais nenhuma partida de três horas, velho. Tá sendo rápido, tá sendo... Eu fiquei super aqui, eu sou o primeiro azul. Ah, tá bom. Ah, a Lady Lett, cara, a Lady Lett de novo pegou aqui, velho. A Lady Lett é só a América do Norte, velho. O Gárgula é o vermelho. Graças a Deus, o Gárgula tá na frente da gente. Bora lá. Aí a gente não consegue fugir dele, velho. Só quero fugir do Gárgula, velho. Meu objetivo nesse jogo é fugir de você, Gárgula. Então, já tava até olhando aqui quem era a culpa, não colocaram... Não, não, pode colocar. Não, já começa a ser marcado, pô, falar assim, o Gárgula tá com perseguição política, pô. Não, não, pode colocar, velho. Eu que vou fugir de tu. Não, pode ficar tranquilo aí, porque eu estou fechadão com a ONU, velho. Eu não quero confusões, eu estou pela diplomacia. É o pacifismo? Não, não é o pacifismo, né, cara? Nossa, o Gárgula vai brigar com a Lady Lett. Porque quem chegar perto, a gente vai tacar a miséria. Mas começa assim na gude, a gente pode conversando no iniciozinho, entendeu? Velho Vamp, quanto tempo que você não começava mamando de primeira, hein, velho Vamp? Eu gosto disso. Aí. Vai de primeira? Vai, vai sim, Gárgula. Olha lá, já tá mamando. Ele vai. Olha lá, já mamou, já mamou. Olha no velho mamador. Nem precisava ter feito isso, mas é, né? Quem quiser faz justiça, velho. Olha aí. Ué, Rontinha já veio brigante, né, velho? Nossa, velho. Olha a Lady Lett brigando lá na América do Norte, velho Vamp. Ah, é? Como é? Mano, o bicho tá num rolê muito tenso, velho. Alto mar lá, o bagulho tá louco. Cara, esse Ronda aí, hein, velho Vamp. Pô, o bicho deixou 3-1, não bateu lá na sua oceania, ator pago aí da sua live, é isso? Não, então, eu não entendi também. É, então, você falou, pô, tem um cara aqui do chat, tem um cara aqui do chat pra chamar, aí o cara tem um 3-1. Na verdade, parece até que ele fez um guarda-costas seu, velho Vamp. Nada disso, inclusive o Ronda, você não quebrou, hein? Tipo assim, parece que o cara falou assim, ninguém vai encostar no meu velhote, velho. Ficou ali, não é? Acho que tá vindo no pique, pô, a Yudana. É, atores pagos, velho. Vale, vale comprar civilizações assim, velho. Exatamente, gargula. Atores pagos está rolando aqui. Enquanto isso, todo mundo tá mamando, né? É, eu não vou reclamar muito, porque eu também tô mamando, mas tá aí. Já tá mamando lá. Mas tá aí. Inclusive, eu não vou reclamar muito, velho, vamos, porque eu sei que a Letty aqui, o botlete, é ator pago que nunca desce pra América do Sul. Vai ficar lá só na América do Norte. É, segura bem o Norte, né, ali. É, então. Quem que botou? Quem foi o otário que botou 4 ali na América do Norte? Quem é? Nossa, Diego Barbosa. É demais, Diego Briga. Agora eu quero ver ele se virar, velho, porque esse Diego Barbosa, ele é leão da mamada, não é? É, ele mama sempre. Ele jogou bem quando ele era o primeiro a mamar na Oceania, nos lugares, e depois ele não tinha briga com ninguém. Agora ele tá com o botlete e com o gargo lá em cima dele, lá em cima, ó lá. Agora ele já deve estar em choque, velho, Vampi. Tá, ele é leão de jogo longo também, que ele mamava e ficava enchendo um monte de boneco e aí ele podia fazer algo. Exatamente, exatamente, velho. Mano, a Letty vai arregaçar ele lá em cima já, eu quero só ver, esse jogo tá interessante. Ó, o gargula moscou ali também, podia ter vindo aqui na Oceania, dormiu. Aí vocês falam. Caramba, velho, a gente tá com... E... Aqui acabou, velho. O Vampi ainda tá com o guarda-costas dele ali, chamado Ronda, ator pago. Ah. Vai sobrar pra ele, a verdade é essa. Pô, peraí, esse nome, o nome desse jogo na Steam tá como mesmo? Na Steam o quê? Na Steam não tem, é War by Grow. Pô, tamo junto, viu? Del, obrigado por cinco meses. O Arthur F. Aí vai fazer justiça. Veloce Gamer, 22 meses. Bruno Ferreira, tamo junto. Na segunda rodada que ele teve, ó. Não, pô, não faz o menor sentido ele não ter atacado naquela hora e fazer isso com o velhote agora, né? Olha aí, tá aí. Massa de manobra total, hein, Ronda? Tá aí. Olha aí, ó. O Ronda tá lá? Perdeu dos dois jeitos, hein, Ronda? Massa de manobra aí, hein, cara? Mas é isso, entrar na cabeça dele, hein? É isso, é isso, é isso. Tá começando a mexer lá. Facilmente, ó lá, ó lá, ó lá agora, velho, Vampi, a botlete, acabando com o bot chat. Porra, Ronda do chat, velho, facilmente influenciado aí. Aí é foda, velho. Cara, a gente tá, ó, no momento, com oito territórios. Se o Gárgula fizer o favor, é tu, hein, Gárgula, no seu tempo. É então, isso que eu tô vendo aqui, né? É pegar um territóriozinho ali do, pô, uma Inglaterra ali que você vai pra qualquer canto aí, ó. Aí, ó, França bate na Inglaterra, França bate na Polônia. Bate em vários locais, né? É. Aí, pronto, aí, ó. Aí, aí, ó. Aí, passou, passou. Tanta gente pra atacar ali, velho. Tá ligado? Atacou duas em mim. Tá na cara, hein, Gárgula. Passou já, hein? Foi lá em cima, veio aqui embaixo, daqui a pouco vem na Ásia me bater. O que você tá falando aí? Tá de olho. Aí, ó, conseguiu. Peraí, peraí. Falar pra vocês que eu nem vi o meu objetivo de lembrei. Tá aí, tá aí, porra. Cara, vamos fechar aqui, pra gente não perder esse aqui, e vamos fechar aqui, pra gente não perder esse aqui, tá ligado? A gente faz um bem bolado aqui, e eu acho que a gente consegue isso. E aí, tá pronto, ó. Passo três, encerro o ataque, e aí eu passo um pra cá. Tô ficando dramático, porque o bote não desce, tem que segurar o homem aí, ó, Nato. É, eu tô sentindo drama, mano. Aí, ó, e é isso, velho, é isso. Eu me coloquei num cercadinho aqui, tô me sentindo uma galinha, velho. Nada, agora você pode passar da Inglaterra pra França e fugir pra Polônia. Fugir não, conquistar a Polônia. É, peraí, pô. Conquistar Moscou, pô. Peraí, peraí, cara. Ô, você sabe que o Diego Barbosa, 777, ele vai fugir da briga com a Letty e vai tentar ir pra outro canto, né, velho, pão? Você vai ver. Deixa ele chegar. Fica vendo. Fica, ó lá, ó lá. Ó lá. Vancouver, velho, pão, vai ser massacrado, velho, vai ser massacrado. Cara, a gente já tem, ó, a gente tem nove territórios, a gente tinha oito, conseguiu nove, e a gente tem um bônus. Então, vamos jogar pra não perder os nossos espaços, tá ligado? Eu acho que se a gente não perder os nossos territórios e dar uma mamadela aqui, tá bom. Nossa, será que o Velho Vão vai bater? Segui aí agora, o justiceiro aí, ó. Caramba, eu achei que você ia dar uma cutucadinha, Velho Vão. Não, deixa ele lá. É? É. Caralho, não tem ninguém mamando, só nós. Isso aí é o quê? A atuação paga pra falar? Ah, o justiceiro, deixa ele, quero ver. O que vai se falar? Caramba. Tá bom, mano. É, ó. É, ó, 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 Vancouver, ó, fica vendo Vancouver. Ih, a LED passou. Que misericórdia. Que isso. É, ela tá cercando ali o bote do chat, né? Cara, o que que a gente tem que fazer nesse exato momento? Eu acho que é só ficar de boa, tentar não perder território e conquistar um território aqui, um território ali, um território aqui, um território ali, um território aqui, um território ali, tá ligado, velho? De cada vez, devagarzinho, e é isso. Eu tô gostando, hein? Dez minutinhos de War, nenhuma aliança ainda. Eu acho que esse War aí, onde tem muito papinho, ele deu uma... É, dois tem que ser respeitados. Mas já, já, ele começa. É isso daqui, velho. É meio que isso daqui encerra o ataque, não é mesmo? É isso daqui, ó, deixando três em cada um. Cara, o Diego Barbosa, ele tá numa situação que eu tô curioso pra saber o que ele vai fazer, velho. Ah, os três do Brasil, eu acabei esquecendo de passar, velho. Na próxima, eu devia ter passado pra cá, não passei. Ele abandonou a América do Norte, velho. Abandonou, velho. Perdeu a treta pro botlete, velho. É, Cúdio. O botlete, VVV e Gárgula, é bom e não é, né? Porque assim, meio que ela trava o jogo de quem quer a América do Norte. Vampirola! Vampirola! É, meu amigo! Caralho, velho. Não quer, dois não brigam. Tô fora. Esse app tem essa, hein, Gal? Tem, não tem? Um ataque com ele é diferente, velho. Mano, esse ataque... Mano, foi um 6x1 que eu perdi, galera. Esse ataque do app, ele é diferente, velho. Eu tô meio pá aí com esse ataque do app, mano. Pô, velho, o pior... Mas eu acho isso mesmo, mano. Os dados, eles vão meio esquisitos aqui, né? Esse... Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, tá no app aí, ó. Tá no app. Aí, VVV, pô, o Honda tá tão na sua que ele quis até imitar a sua jogada, cara. Mano, olha a botlete massacrando o maluco lá em cima, ó. Fica vendo. Ó, ó lá, ó lá. Ó lá. Deixou encurralar. Ó lá, ó. É isso, mano. Caralho, o bicho foi enxotado do América do Norte pela Letty. A botlete, cara, a botlete, ela tem dessas aí da gameplay, né? Mas assim, como se for poder dar críticas aí ao nosso querido da botlete, ela começa muito good, depois parece que escaralha, né? É, então. Ô, Gárgula, você não quer ir pra Ásia, não? Lá você vai, né? Vai bater em Moscou. O Gárgula, ele vai sempre batendo no mais fraco, né, Gárgula? Não, não é nem questão disso. É porque no início me falaram assim, pô, vai pegando umas cartinhas. Bah, vai... Isso é verdade, isso é verdade. Na tranquilidade, cara. Eu não tô afim aqui de... Você não é um cara guloso, né? Depende. Ah. Aham. Da situação, do momento, né, que a gente pode estar aqui. Você... E, mano, você, Gal, você se considera um cara guloso? Eu sou, mano, eu sou guloso, velho. Perfeito. Mas eu não sou tão guloso, porque agora se eu fosse guloso, eu ia bater em o MSK ali, tá ligado? Mas aí tu não ia ter em quem bater, Gárgula. Então, eu não sou tão guloso, entendeu? Entendi. Eu compreendo essas questões aí. Tipo assim, eu deixo uma opção ainda pro pessoal que tá à minha volta de bater em outro que não seja eu, tá ligado? Eu tenho esse costume aí. Uhum. É um guloso consciente, né? É. Uhum. Eita. É, então. É. E passou. Só pulou, só passo. Só passou, velho. Só passou. Caraca, não, velho. Eu também não, velho. Tá, beleza. Pô, o Honda foi God, velho. Porque ele te deu uma segurada monstra ali, né, velho? Pois é, me atrapalhou. Eu nem queria isso aqui. Tanto que eu deixei pra ele lá, mas ele parecia que não queria também. Tô bem enrolado isso sim. Cara, a gente tem que ver o que a gente vai trocar, né? Eu tô por esse Peru, França e China, velho. Eu tenho que conquistar a França e tenho que conquistar a China, velho. Ô, Gárgula. Nossa. Nossa. É dela. É dela. É dela. Eu tô precisando dessa França aí. Tu não quer sair daí pacificamente, não, Gárgula? Como assim, pô? Sério, meu. Dá da França, velho. Dá da França, velho. Eu tô, pô, tô de olho gordo nessa França aí, velho. Cara. Eu tô querendo, pô, tá querendo dar uma chegada aí pacificamente, tá ligado? Você tá querendo a Europa? Não, não. É porque assim, eu acho que é como uma conquista minha. Eu nunca cheguei na Europa, né? Não quer pegar a Ásia ali, o MSK, do Dinka. Ah, na parte lá da pegada, né? É, no salseiro ali. Mano. Porra, será que a gente... O seu coração manda, velho. Cuidado. Não, meu coração manda fazer atrocidade isso aqui, cara. Mas eu tô aqui, ó. Tô na gameplay. Tô jogando. Tô me divertindo. Joga um aqui, joga outro aqui. Pá. Aí você aqui, ó. Pá. Por enquanto. Ai, velho. Tá. Vou fazer uma play aqui. Mas, 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 mas também aí, né? Tem uma, eu acho que tem uma tranquilidade entre o Gal e a Botivete ali, né? Sempre... Não vai ter, Garbo. Aqui eu vou cutucá-la, velho. Aí. Aqui eu vou ter que cutucar a presidenta lá. Ah, cara. E não só a presidenta. Ele tá cutucando o mundo todo, né? Eu vou sair dando uma cutucadinha aqui e ali, Garbo. Tá claro, hein, também, Gal. Agora. Pô, velho, vamos... Ela me fechou em todos os lugares e é isso. Não, então, velho vampiro, ó. Eu vou até abrir uma, uma, um precedente aqui pra você, pra você ver que você tem saída, velho vampiro. Com toda a educação. Quem faz isso, velho? Quem faz isso por um irmão? Ah, tá. Achei estranho isso aí, mas tô achando legal. Beleza. Não, você concorda que eu preciso passar? É. Eu preciso passar, velho vampiro. Eu preciso sair, né? Então, e eu deixei uma potinha ali, entendeu? A China, a China é grande, concorda? É, é mesmo. É grande. Mano, pra falar a verdade, velho vampiro, eu botei a meta, velho. Porque ficou um memezinho nessa live de, ah, a gente chama o cara do chat pra jogar, ele não dura 10 minutos, o cara ganhou duas vezes. Então, eu botei como objetivo principal aniquilar, rasgar essa mula do chat, tá ligado? Primeiro, eu quero rasgar. Eu não quero nem matar, não precisa nem ser eu que vou matá-lo. Eu quero que, tipo assim, eu quero que ele seja o primeiro a sair. E depois eu vou pra onde, tipo, achar que dá pra ir, tá ligado? Dá pra ir, né? Gárgula, eu não quero mais nós perdendo pro chat, velho. É, eu acho justo, eu acho um argumento justo, velho. Se for assim, não é um argumento canalha, né? Não é. Tanto que se você ver, esse jogo aqui, eu tô sempre meio que caminhando pra vir pra cima do chat. Pode ser meu objetivo matar ele? Eu não sei. Pode. Caramba, velho vampiro, que grosseria, precisava de um 9v1. Tive que sair, fiquei com medo, perdendo 6x1. Ah, nesse momento, a gente vem, ó, 11 territórios. A gente tá bem, velho. 11 territórios, ganhando esse bônus aqui. Trocas automáticas aqui. Caralho, o Honda vai trocar agora. O Honda vai trocar agora. Onde ele vai girar? A botlet vai trocar agora, velho. Essa é a rodada de trocas aí obrigatórias, velho. Pô, de China, Peru. China, Peru e França, né? Nossa. Ele vai bater, ele bate mais. Eeeh. O Honda tá pra jogo, pô. O Honda tá pra jogo. Eeeh. Olha aí. Olha esse palhaço, cara. Aí, você percebeu, Gargola, a diferença? Cara, agora eu vou falar pra você, Gargola. Agora, meu objetivo ficou claro, velho. Ah, né? Nossa, o botlet ficou maluco, velho. Caralho, olha o... Já chegou naquela situação que eu não posso falar. Caralho, eu vou ter que ser muito adulto agora, velho. Eu vou ter que ser muito adulto. Eu vou ter que fazer umas loucuras aqui. Eu, pra eu falar a verdade, eu tenho alguns receios do botlet, sem dúvida nenhuma. Passo por algumas preocupações a ser feitas aqui, sem... Gargola, eu vou te falar um negócio. Corre que o botlet tá vindo pra cá. Me mata, me mata, é isso? É melhor você me matar aí... Sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Me mata aí, mata um dos meus. De preferência a Islândia ali, a Alemanha, porque... O botlet tá vindo com o rolão dela pra cima de nós. E, e, e... A Islândia é gelada, a Islândia é gelada, e... É, tá bom. Tá, agora é nóis. Nós tem quanto? Tamo com nove. Ah, se a gente... Tá rodando, hein? Tá rodando pra mim. Se a gente vai escalar com uma a mais, velho. É, velho. É o DDoS, assim, sendo implantado aqui na bomba. Não, parou já, Gargola. É, mas aí que tá, velho. Tá ligado? Eu tenho medo do botlet fazer mais problema com o meu amigo. Aí eu pensei assim, pô, eu vou tirá-lo desse sufoco e não deixar o bot, entendeu? Mas se você falou isso, eu deixo. Não, quer bater, bate. Quer bater, bate. Não, 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 não. Não quero confusão. E você vê, vê, vê o que você passa na sua cabeça aí, nesse seu plano de estado, todo o seu... Velho, o fã fica calado. Calado, né, mano? É um fake surdo, é um fake surdo. Eu tô tentando sair ali, eu tô preso desde a primeira rodada, Gabrinha. Foi ruim. O meu guardião ali me atrapalhou todo. amirante. Vâilation que tá noим. E depois, eu vou deixar O galo está muito forte, a gente tem que atacar ele. O que é isso, velho? Pra quê? Ah, você tá malão aí, vai pegar esse bote, tá perdidaço, né? Trava não. É, mano. E o bote girou, ele girou pra cá pra deixar o gal livre, pô. Tem alguma mutreta acontecendo, velho. Pra quê isso aí? Alguns atos por baixo do pano aí, velho. Será que é um bote mesmo? Ele não criou uma conta e escreve o bote? É, então. Eu sempre pensei isso no início, mas eu não falei nada não. A gente fica no celular. Alguém já deve ter feito isso, mas tem um sinal que tá desconectado lá, tá ligado? Vê lá, ó. Tem um sinal, velho, de wi-fi desconectado, velho. Alguém já deve ter feito isso, velho, mano. Alguém já, tá ligado? Tipo assim, alguém já deve ter feito uma conta entre parênteses bot pra, tipo, o cara achar que é meio que um bote, entendeu? Pô, tá de brincadeira. Essa tática é boa, né, velho? Velho vamp, eu te dei uma facilitada com esse canalzinho que eu queria pra tu. Deu. Não dei? Olha aí, ó. Ó. Olha lá. Só quero uma cartinha, só quero sobreviver. Caramba! Ó, o agulho ficou louco pro Honda, hein? Mano, eu quero ver muito o que a Lety vai fazer agora, velho. Tô muito curioso pra ver o que a... Se a bot Lety vai abandonar a América do Norte, que ela nunca abandona, que ela nunca abandonou. Ou, ó, ela vai... Caralho, a bot Lety meio que abandonou a América do Norte pela primeira vez, velho. É, velho. Nunca tinha acontecido isso, né? É porque eu tô aqui, é inacreditável. É, mas é isso. Nunca tinha acontecido isso, velho. Nunca tinha. Essas coisas acontecem nesses momentos de desgraça aí. Pô, eu acho que o Honda quer entrar em nós, velho. Eu acho que esse Honda aqui, ele quer entrar no Brasil, velho. Agora a pergunta que não quer calar é por que a bot Lety veio fazer isso comigo, cara? É, agora você vai se virar aí com ela, velho. Ó, eu vou falar, velho. É melhor você lidar com o problema logo, tá ligado? Aí. Que isso? Olha o Gárgula, velho Vamp, o Lorde Europeio Gárgula, velho. Uma meta de vida, né, Gal? Cara... Ele conquista pela primeira vez o seu território. Tá aí, Gárgula. Você falou que nunca tinha conquistado a Europa. Parabéns, a Europa é sua, velho. Aí. Ah, mano, eu fico muito feliz. Tá aí. Nessas ocasiões, né, velho. Aí, 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 e, e, o, e, aí. É hora de vencer. Conquista desbloqueada, mano. O rei da Europa. Europa, tá? Que loucura, hein, Gárgula. É, velho. É que é pra gente ver como o mundo faz essas coisas, né, velho. Eu tô achando que o velho Vamp não vai deixar, viu, velho. É tudo, né. Eu não sei. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, né. Tudo pode acontecer, né. Não, velho Vamp, sem maldade, velho Vamp. Eu tô, tô num momento fragilizado aqui. É duro. Eu tô achando que esse Honda quer entrar em mim, velho Vamp. Eu tô com a sensação, eu tô com a sensação que esse Honda tá querendo entrar em mim, velho Vamp. Mas é de uma, bem complicado assim, é. É, é, é. É daquela maneira, assim, dura, né. Cara, é de uma maneira aí complicada. Uhum. Uhum. O Gal tá beirando ele, hein. Se liga. Vou ter que intervir. Não, não, velho Vamp. Eu tô, 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 tô numa paz aqui, velho Vamp. Eu tô, tá rolando uma paisola aqui. Tá nada, você tá abutrizando e nós que tão morrendo aí, eu tô, vou chegar. Tá chegando? Não, tá chegando aonde, velho Vamp, porra. Então, eu quero saber. Esse HV tá aí, é minha, velho Vamp. Não tem essa, eu tô chegando. Primeiro, velho Vamp, tu vai ser o guardião do Gárgula na Europa, velho Vamp. Nada, você tinha 10 lagunções, você tá doido. Cara, pô, o Gárgula é meu brother, não é não Gárgula. Deixa eu ensinar, pô. Cara, sem dúvida nenhuma, cara. Cara, eu gosto, sabe assim, eu gosto de amar, velho. Olha o Diego Barbosa, velho. Deu em cima de mim a troco de nada. A troco de nada, velho. Trocou e caiu pra cima. Olha o chat aí. Ele tá... Esse é o mundo dele. Ele guarda sempre, ele é o último a trocar, ele é ratão. É, ele é ratão, velho Vamp. E aí ele vem gigantesco, olha lá. Olha lá, que ratão, mano. Olha lá. Agora ele chegou aqui nas Américas do Norte. Ratãozante, né, velho? Olha aí. Se ficar beirão, não vai tomar, hein? Caramba, velho. Pô, velho Vamp, tira esse bonuzinho do Gárgula aí, velho Vamp. Pela ONU. É inacreditável, velho. É inacreditável, velho. Pô, um 9 contra 3. Um 9 não, um 14x3, velho Vamp. É inacreditável. Pô, mas eu ia no 2 ali, o cara me batendo. Pô, tu tinha um 10, 4, hein? Não tinha, então. Aí, pronto. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Só tirei o bônus. Eu sei que eu vou perder o território mesmo. Não, é. Tô de olho em você aí, ô Diego. Eu nem fui em tudo. É. É. Não é a troca de nada, cara. Tá aí, mano. É, pô. É pra deixar... É, na verdade. É pra deixar... Deixa três lá, pô. Eu sabia que isso ia acontecer. Entendeu? Eu sabia que isso ia acontecer, tá vendo? Vocês estão olhando pro exército vermelho e vocês vão ser comido por trás. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sabia que esse ronda queria entrar em mim, velho. Eu falei ainda. Eu falei. Esse ronda quer entrar em mim. Olha lá. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Eu sabia... Eu sabia que esse ronda queria entrar em mim. Tá ligado? Você vai pra pelo menos rasga pra ficar bonito. Ai, sabia, velho. Sabia, velho. Caramba, nós se fudeu agora, velho. Caramba. Olha lá. Mano, ele queria muito a América do Sul. Ele queria muito a América do Sul. Ele queria, tipo... Ele tava doidão pela América do Sul, Gargula. Essa que é a realidade, tá ligado, velho? Doidão pela América do Sul, mano. A realidade é essa e não é crua. Ela só é dura mesmo. Eu, mano. Vou ter que fazer a jogada aqui, uma... Acho que vou ter que fazer uma jogadaça aqui, velho. Vou ter que fazer uma jogadaça aqui, velho. Vou ter que fazer uma jogadaça aqui, velho. Eu não estou a fim Então Eu não sei Aqui vai ser Está ossada Está bem osso A gente vai ter que trocar Beleza E aí O que eu vou me arriscar é o seguinte Vou fechar esse maluco Deixar esse maluco Aí Deixar esse maluco Eu quero ver ele pegar a carta agora É o diamante negro Ele vai ter que pegar a carta lá na puta que pariu Porque aqui ele não vai pegar Vou deixar tudo oito do lado dele E aqui ele vai ter que ir pra cá Eu quero ver o que ele vai ter que fazer E eu tenho pra onde ir Ele não tem E eu peguei a África dele Vou continuar de bônus Não tem pro Ronda O que esse maluco vai fazer Ele foi no all-in Ele foi no all-in Ele vai ter que ficar sofrendo Porque ele ficou com uma carta Duas cartas agora Então ele não tem troca E aí eu quero ver o que ele vai ficar fazendo Ele pode pegar a carta aqui até O Diego Barbosa eu acho que ele vai reforçar Aqui de leve Mas aí tem um velho fan Que vai bater O bagulho vai ficar louco O negócio vai ficar louco E o Diego Barbosa que tava grandão Ele vai continuar grande Tá com quatro cartas Mas o negócio aqui Vamos ver A gente meio que trocou Eu só não vou entrar Que eu tô com morte Que isso Pô não Dá um cutucatinho 7 e 3 Cutucatinho Magrinho Mano lembra do Lau Ah que ele lembra do Lau Que tinha uma cartinha Uma cartinha Você é um nobre de espírito E eu não falo nem isso Em questão de gameplay Tá ligado Mas é diferente Dá mais 15 minutos aí Pro garoto Ele tá mal Ele não pegou aquele 10 Eu já sei Eu peguei a Europa E não consegui pegar nenhum Eu nem senti como é isso Tá ligado E o Gal Querendo tirar a alegria Da primeira coisa Se não agilizar as fronteiras Aí Deixar fofo Esse jogo Ele te pune Gárgula Ele te pune Olha o Ronda Do chat Olha como ele foi punido Agora Ele tá jogando De um jeito Olha lá Olha lá Agora Ele queria tanto A América do Sul Que eu deixei ele entrar Travei ele Olha lá Com tudo oito no redor E ele vai ser o que? Ele vai ser Aniquilado Na Ásia Ele não queria a América do Sul? Tá lá Olha lá Oito número mágico Olha lá Ele vai ser Olha Ele vai sair da Ásia Ele tá no meu curral Agora velho Agora ele tá no meu curral Aí Acabou velho Aqui ó Tá no meu curral E tinha mais Outros guerreiros aí Cuidado Que o Gal tava beirando ele Ou era ele Ou era ele O Gal veio beirante É A gente tinha todo mundo E ele veio lá pra Esperar Velho vampa Essa mula tá no meu curral Agora velho vampa Não entendo Você vai me rasgar inteiro Pra chegar na mula? Não Eu tô falando que a gente Podia deixar ali Mas eu te garanto Eu te garanto Meu objetivo não é matar ele Eu garanto pra vocês Não é Não é Matar ele? Matar o roxo Não é meu objetivo Matar Tá Eita O Gargula tá pensando Se tu for com o Pad Eu vou entrar Olha lá Ganha tua cartinha Eu tava em load Tava rodando Rodando Tava rodando Não, não Mas eu aqui Eu vou na agulha Porque é o seu negócio Você tem carta virada A miséria Se você quiser entrar Você não vai entrar De qualquer jeito Mas pelo menos Eu vou fazer alguma coisa Eu vou dar Não contra mim Beleza Não, não Em mim, Gargula Eu quero seguir Nossa A Lady Let Vai trocar agora A Lady Let Vai vir pra cima de mim Eu tô fudido Eu vou Eu tô maluco A Lady Let Vai vir pra cima de mim Nossa A gente tá Muito Valeu Valeu E aí Gargula E aí Você pediu Europa Para isso Cara Você pediu Tá rodando Meu amigo Aí Velho Vampo Que bom Pode deixar Europa com ele Velho Vampo Carro Eu paguei Né Lá Eu deixei com ele Facilitou É Mano Exatamente Tinha 4 Virou 1 Velho Pra tu ver Pra tu ver Cara Fudeu Velho Fudeu Deixa eu pensar aqui Mano Nossa Velho Cara Eu tenho que pegar a cartinha É isso que eu vou ter que fazer Velho Eu vou ter que pegar a cartinha Eu tenho que ir pra uns cantos Pra meio que pegar a cartinha Velho Eu vou Cara Vou fazer isso aqui E E Seja o que for Aí Velho Seja o que for E deixa assim Velho Eu não posso Deixar os caras Ficarem pegando bônus Não Velho Não Eu tô Mano Eu tô com muito medo Do botlete Tá ligado Velho Tô com muito medo Do botlete Agora Velho Ô cara Eu não sei o que o botlete vai fazer Nesse exato momento Velho Vai ser uma loucura aí Deixa eu ver Velho Vamp Duas cartas Ronda Duas cartas Ronda é o que Vai ter que Nossa O Diego Tá com cinco cartas Fudeu Velho Diego com cinco cartas Botlete com cinco cartas Velho E a gente tá com três Gente, não tem troca Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Meu embaixador Aseático Velho Vamp Parabéns Se já pode fazer isso aí Pode parrombar Eu acho que é muito É massa isso daí É massa Velho Vamp ele senta o dedo Você gosta que senta o dedo? Eu acho legal Dá um envolvimento na gameplay O problema de sentar o dedo é que dá muito load Fica rodando O jogo não é feito pra você sentar o aço Alô Ono Alô Ono Olha o velho Vamp aí Olha o velho Vamp aí Alô Ono Olha como ele vem Vai sangrar hein Vai sangrar hein Honda Vai sangrar, bate mais A Venezuela é duro O Peru é mais duro ainda A Argentina é campeã do mundo Aí já ia arrumando as últimas palavras E ia dar uma torcida A triste história Do homem que queria demais O Brasil Velho Vamp Tá aí ó Ele fez uma jogada dele Velho Malucona Pra pegar essa América do Sul Então É aquilo Gênio ou bagre Parecia uma boa jogada Só que passou mais uma casa Aí eu não entendi Ficou meio preso Ué Agora ele não vai bater E não vai passar Tá lá Pegou a arma Tá lá Tá lá Fake ao eu Olha lá Olha lá Velho Ele esperou muito Ele tentou uma mandinga Ele tem um sonho Cara Olha o botlete rodando lá em cima Velho Porra Sabia que o botlete ia girar Olha lá Matou eu Matou o do chat Olha aí Que loucura Que loucura O botlete sempre volta mais forte Velho Ô gárgula Agora você tá ligado Que o botlete Vai subir de Labrador Pra Groenlândia Ele vai E ela vai vir com o Rolão Em cima de tu de novo Tá ligado Ela vai Me dá um tempinho Que eu saio dessa Europa aqui Patu Não tem nem muito o que eu fazer Ah você não tem Você não tem onde pegar a carta Agora gárgula Eu não vou sair da Europa É porra nenhuma Velho Eu não vi que você tava Com duas cartas Gárgula Que suas fronteiras Tá tudo fechada Entendi Entendi É porque se a pessoa Tiver o que fazer Você fica na agulha Ué mas a diplomacia Não é isso Não é isso Velho É diplomacia Você entra numa sala Se a pessoa pode te bater Você fica menino Não é isso É Se a pessoa não pode te bater Porra Você cresce E com todo respeito Aí gárgula Olha Não tem que fazer Não tem que fazer Mano Esse 888 Fortíssimo Diga-se de passagem Aqui né Esse 888 O que que eu vou fazer Eu vou cara Eu vou pegar minha cartinha Aqui no gárgula Eu vou jogar Porque aqui o tabuleiro Tá todo fechado Aí a gente joga Meio que pra Pra ficar ó Na pegada de cartinha Na pegada de cartinha Na pegada de cartinha Na pegada de cartinha Agora O velho vamp Você quer vir pra Europa Ou não? É Eu queria um quantinho Aí Mas tô de boa Por enquanto Gal De boa por enquanto É Vou encerrar o ataque Eu vou fazer Esse daqui Tá ligado? Com medo do Mr. Giro Agora que vai Trocar aqui na Ásia Ó Mr. Giro O Diego aqui Ele vai vir forte Agora Nossa O Diego Ele tem troca Ele já me trocou? Ele sempre segura Ele só troca Do 5 Nossa Esse Diego Agora Mano Sabe o que é o louco? É que o Diego Ele segura 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 E ele precisa Da América do Norte Aí ele faz O do Ronaldinho Ele olha pra um lado Vai pro outro E volta Pra América do Norte Só que aí Quando ele volta Pra América do Norte O botlete Joga ele pra fora Da América do Norte Entendeu? Então Ele tá meio que Nesse vai Não vai Ele virou um ioiô Olha lá Nossa Nossa Ele fechou as fronteiras Ele fechou as fronteiras Nossa Ele fechou as fronteiras Ele fechou tudo Nossa Ele fechou as fronteiras Ele vai vir grandão No botlete Olha lá E E Beleza A gente tem troca A gente tem troca E duas com bônus A gente vai ter que trocar agora A gente vai ter que trocar agora Cara O velho Vamp Ele vai ter uma decisão Muito dura agora Porque o velho Vamp Ele tem três cartas Vamos imaginar Que ele não tenha troca Ou Ele vai Se ele não tiver troca Ter que tentar um 15v5 Tal Ele conseguiria bater fácil Eu não vou ser esse cara Ou ele vai bater no 1 Tá ligado? Olha lá Esse é o seguinte Olha lá Ele bateu no cara Que tá a 1 Então ó Vamos ver Isso daí foi bom pra gente Por quê? Porque agora A gente consegue matar Esse animal do chat A gente É É Ele vai morrer Agora ele vai morrer Independente do que for Esse Honda aqui vai morrer Tá ligado? Porque ele pode até ganhar um território Mas a gente mata ele de qualquer jeito A gente vai matar o roxo E pegar as cartas dele F Honda F Honda Olha aí ó O último desejo do Honda Ele vai tentar a última cartada dele Que é morrer batendo Ó Ó o triste fim do Honda Que só queria o Brasil Eu acho que agora vai ó Não tem como Eu tenho troca Eu vou matar ele Ele vai ter o momento dele Tipo assim Sabe qual é o mais legal? Se ele bater em mim Ele ainda vai ganhar mais uma carta Pra eu pegar dele Entendeu? E se ele não bater em mim Ele vai ter morrido Sem bater Então ele tá no tipo assim Morro Calado Ou bato E dou o que eu ganhar Pro meu inimigo Ó lá Entendeu? Calma Rondão Calma 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 Aí acabou Eu não tinha troca Velho Pois é E você não tinha onde atacar Talvez Vamos Deixar o cara em choque Deixar o cara em choque Só pra Olha Não A Lety vai pegar nada Não tem como Olha lá A Lety vindo pro rolão Nossa É Mas agora ela vai passar tudo pra lá Ela quer o Gárgula Ela quer o Gárgula É duro Cara Aqui Fica dando carta pro outro chat Pro Diego Que aí fica nessa Ele fica ali Um pé lá Um pé cá Ai 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 A gente vai ter que trocar aqui Vai ter que trocar E vai ter que ir pro pau Vamos ter que trocar E vamos ter que ir pro pau Velho O VAMP tá com quatro Não vai dar certo não Vai fugir Não é nem isso Não é nem isso África do Sul É Alemanha e Sudão Esse bote Ele quer muito a Europa Cara Foi o que me deixou mais Ele quer muito Velho O Gal também é outro Que já tá aí Há um tempo É duro É duro F F Rondinha aí Do seu chat Valeu Rondinha Foi honrado Foi honrado Foi honrado Ô Luca Apareceu uma mensagem Que eu pensei que tu tinha ganhado Essa mensagem é do É de eliminado Né É Cara Vamos ó Vamos na humildade mesmo Encerra o ataque A gente vai ficar com quatro cartas Passa pra cá Passar tudo Passa pra cá Passa pra cá Passa pra cá Passa pra cá Pra cá E é isso Velho É isso Acho que jogamos Ó Temos troca de novo Velho Acho que jogamos bem Tá ligado A gente ficou com saída aqui Pra bater nos caras Acho que foi uma jogada honesta Aí O bot vai Tipo O Diego Barbosa Vai brigar com a botlete A botlete vai brigar com o Diego Barbosa Vai ficar um negócio Bom aí Velho O Brasil pra África Eu vou conseguir passar Só na próxima jogada Porque esses daqui Eram os que estavam na Argentina Rasgo Gárgula Daqui a pouco Velho Daqui a pouco A gente tem troca Dá pra Dá pra Esse negócio não é por aqui Para de crowdear o Diegão O Diegão Então O Diegão Ele tá numa saia justa Né O Diegão Velho Mano Eu quero fazer um negócio Que se der bom Eu acho que vai ser legal Aí Velho Porque assim O bot Lady Let Tem muita carta E tem um rolão Né Nessa altura do campeonato Isso aqui é um rolão gigantesco Esse aqui é o maior rolão Que tá tendo no jogo É o da Let Então Eu vou tentar fazer uma play Agora Pra isolar o rolão Dela nos outros Eu vou tentar fazer uma play Pra deixar o rolão dela Aí solto pelo mundo E não virar pra nós Velho E ela não ter como fazer Essa troca aqui embaixo Depois Velho Eu acho que é isso Eu acho que é isso Que isso Velho Você tá É um recado É um recado É um recado É um recado O Gal pegou a mensagem É um recado Velho Caramba Você saia do meu quintal É um recado É um recado Velho O vampa Ainda fechou a fronteira Ali Ai 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 Caramba Velho O vampa Tá com 14 territórios Velho O vampa Era o meu único jeito De fazer uma troca ali cedo demais com o meu Coringa. Mano, foi isso. Mano, o rolão da Lett está tão grande que estão chamando Caulete, velho Vamp. Aí, Gárgula. Ela te deu a cartinha. Então, mas foi isso que eu fiz puxando. Mas... Aí você jogou, hein? Mas, né, velho? Quem está com grande caule aí não é só o bote, não, mano. O Lett, né? Nossa, será que esse jogo acaba em mais 34 minutos, velho? Ah, Deus é bom, mano. Deus é bom, Deus é bom. Ué, travou. Acho que ele foi de base. Olha aí, velho Vamp. Nossa, eu acho que ele foi de... Ah, voltou. Falou? Pronto. Vamos ver. Se o Gagarin jogar, dá essa melhora em AX, então, um win. Caralho, time, consegui bônus nos três, velho. É... Mas ele vai ficar louco aqui, hein? Caraca, velho. Eu estou sentindo o grande e o verdadeiro caule, velho. Olha lá o... Acabou, acabou, acabou. Acabou, 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 acabou. Era isso, hein? Ele jogou igual o Ronaldinho. Ficou virando a cara e a gente não manjou. É. Será que é a Europa e mais dois ali com a África? Já é, mano. Já é. Se for sair, já é, velho. Acabou, acabou. Sonhar, nunca desistir, tem fé. Pássio não é, gargoleta. É, mano, né? Mas eu estou naquela de tentar, né? Mas eu estou naquela de tentar, né? Pô, é muita coisa para mexer. Peço até desculpa aqui pela demora. Com toda... Está vendo, né, Diego? Com toda a sincera. Ela está tirando onda com a gente aí, pô. Vai para cima lá, está acabando. É uma máquina de guerra muito grande, velho. Estou com dificuldade para manobrar a minha máquina de guerra aqui, velho. É um transatão aqui. É duro, velho. O Diegão vai bater no mais fraco, velho. O Diegão vai bater sempre no mais fraco, olha lá. Tem uma troca aí envolvida. É, então, né? Então, o Diegão ainda vai... Ele está com a quarta carta, né? Ele vai pegar uma quinta carta. Agora vamos ver onde o Diegão vai... Vai girar, né? Quando tudo... Ah, ele já trocou. Ele está girando, ele está girando ali. Girando, girando. Caramba. Nossa, velho. Ele vai matar o bot. Era matar o bot. Aí ele é um gênio do jogo. Mano, não tem como ele matar o bot agora, velho. O bot, olha aí, ó. Ah, o bot pega o Gárdula. É, entendeu? O bot vai pegar a quinta carta. E sabe qual é o pior de tudo? O bot vai girar na próxima, velho. Tipo, esse bot, esse caulão da Letty, ainda vai dar o que falar, velho. O bot joga antes do Gárdula. Aí o bot é obrigado a pegar a carta ali em cima do Gárdula. Aí o bot... Que isso, velho Vamp? Tem que tentar salvar o Diegão. Que isso? Que desnecessário, velho Vamp? Ô, Gárdula, você tem troca com três cartas, diga-se de passagem? Ah, ele tem, ele tem, ele tem, velho. Que cagado, senão ele ia morrer, velho. Mas, Gárdula, o meu objetivo não é te matar. Então, se você tiver carta, troca e vai embora, tá ligado? Pega esse mundão. Olha o velho Vamp, cheio de um na Ásia. Cheio de fragilizado aí em Moscou. Cai pra cima do velho Vamp, essa Ásia é sua. Não, mano, o problema não é nem esse. Olha lá, olha lá, olha lá. Acabou de pegar a quinta carta, a Lady Letty, olha lá. Não, Capitão, o problema não é nem esse, velho. O problema é que a falta de componentes, velho. Que acabou, mano. Você não tem a troca? Ah! Acabou, tá ligado? Não, é. Pô, Gárdula, põe tudo na... Era intenso, é, já era, Gárdula. Bate em alguém aí, só pela... Ué, mas, ué, eu achei que o bate é na sua. Aí, ó, falta de conhecimento aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Achou que bate no acesso, mas tem uma linha. Do lado ali não bate, velho. Não bate, Gárdula, acabou pra tudo, Gárdula. Pô, isso aqui é inacreditável, velho. Pô, tem 2x7v9 contra Moscou ali, Gárdula. Vai que... Eu acredito, cara. Eu que acredito. Ah, me é trarado. NT, 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 NT. Eu quero dizer aí que foi um prazer jogar com os senhores aí. Valeu, Gárdula. É. É duro, velho Vampira, é duro, velho Vampira. Aí. Sobreviveu, Gárdula, mas pegou a Europa, Gárdula. É um bom começo. A próxima é pegar a Europa e a África. Vamos lá. Garantir aqui que o importante é eu matar o Gárdula, velho. Esse jogo aqui, às vezes, ele é meio troll. Cara, eu vou fazer o seguinte. Valeu, viu, Gárdula. Valeu. Valeu. O Diego tem quantas cartas? Duas. Eu vou ter que bater aqui. Pra eu deixar os... O território aqui dele meio... Tipo, saca? Deixar uns 20 aqui. Deixar uns... Cara, eu passei muito perto da vitória, velho. Sério? Em um nível inacreditável. Não é nem Neme. Tem o troca. Tem o troca e é isso. Eu não tinha como tirar da França agora, senhores. Mas não tinha. Os que eu passei pra França já era coisa que eu tinha ido, velho. Diego Barbosa vai bater aonde, velho? Fala pra mim. É, ele tem um 14 ali pra ele arrebentar o resto que ele tinha. Vamos ver. Se enrolou, hein? Se enrolou, né, velho? Aí, ó. É assim que começa a enrolar a Dini, né? Ele se deu bem, se deu bem. Ele ainda cagou. Essa Sibéria é fraca, hein, velho, Vamp? Porra, deixou o Diego Barbosa mamar em tu, velhote. Seja bem-vindo ao novo dono da Ásia. Nossa, tá cheio de carta aí, velho. Ele tem três agora aí, ó. Todo grandão ali, velho. Na verdade, tu passa ele daí, velhote. Já tirei o novo dono da Ásia. É isso mesmo. Você, né, o dono do... Exatamente. O Magrelochove. O Magrelochove. O Magrelochove, velho. Vai ver aqui como é agora. Nossa, você tinha troca, velho. Nossa, calma, velho Vamp. Ele só é um cara do chat. Caraca, velho. Caralho, o Magrelochove. Que máquina de guerra é essa, velho? Que isso, velho? O cara tirou 20. E eu tô atacando e já travou. E dá. Tô atacando lá em cima. Não, foi. Que isso, que isso? Tem o Japão. Mano, e aí? Tirou mais 8. Tirou mais 8. Caralho, velho. Beleza. O Japão foi mais tranquilo. Tem nome, tem dono, tem dono. Caralho, velho. Ferrou. Não, velho Vamp. Isso daí é totalmente desnecessário, hein, velho Vamp. Ué, não temos até as 9 horas? Vamos embora. É verdade, verdade. Vai ter a revelia. Magrelochove. 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 Magrelochove, isso daí vai ficar barato. Vai ficar louco pra tu, Magrelochove. Bora, bora. Você tirou a minha mão. Que isso? O rolão da Letty veio pra cá. Que ótimo. Nossa. Eu achei que ele ia pro outro lado. Eu achei também. Não, pô. Nossa. O Hotlet tava puxando tudo pra ir pra Europa há mó tempão, cara. Ah, mano. Tô indo a tua balada aqui. Cara, deixa eu botar aqui que esse bicho não tem troca. Deixa eu botar 30. Deixa eu botar... 70 também. Fui inocente ali nos meus fronteiros também, né? É... Magrelochove. O mundo dá a volta. Magrelochove. Magrelochove, ó. Sim. Vou começar, ó. Vou começar por aqui, Magrelochove. Ó, é uns 12 bravos que ficaram ali. É, então, velho. Não é qualquer 12. Deixa eu bater um pouquinho aqui também, ó. Caralho, velho. Tá legal, tá legal essa trocação pra mim. Pô. Caraca, é a proteção Super 11, velho. Soltando um poder aí pra segurar, cara. Rodando. Tá rodando o negócio. Caralho. Falaram que o aplicativo não lagava, velho. O aplicativo é bugado e lagado, velho. E handicapsado. É a EA que fez isso. Tinha uns 50 já. Tinha uns 50. Olha aí. É da Grow. É da Grow ou é da EA isso aqui, velho? É EA. Olha a minha lá coisa. Caralho, velho. Ainda tem 5 lá. Ainda tem 5 bravos. Aquele custo, né? Não, eu não tô conseguindo mudar, tá ligado? É, mas foi o que eu falei, cara. Se no site ele minerava, o que esse aplicativo não vai fazer? Não sei nem se eu joguei certo, velho. Mas tá aí. Pô, foi no limite. Foi no limite, velho. Não, a Letty vai amassar, mas o rolão dela ficou preso aqui, tá ligado? Troca aí é super plot twist do mundo, velho. É duro, velho. Vai virar grandão. Não tem, não tem troca, velho, não tem. Passou. Passou. Velho, é só, velho, vamp, é só ficar na humilda, tá ligado, velho, vamp? Avança ali de leve no cara e vamos deixar ele travado em 3 casas, velho, vamp. Ele quer trocar a carta com o botlet, você viu o que ele quer fazer, velho, vamp? Quer trocar a carta com o botlet. Sabe qual seria o plot twist da história? A botlet invadir ali Mackenzie e passar tudo, velho. Olha lá. Ai, passou só 3, velho. Cara, fodeu, velho, porque... Ah. Mano, a gente tem uma troca. Eu vou trocar, foda-se. Foda-se. Aqui nós vai... Nós vai... Vai acabar com essa brincadeira. Aqui nós vai acabar com essa brincadeira. Não vou deixar mamar. Não vou deixar mamar. Torça por mim, velho. Que é isso, irmão? Vai, vai, Gal. Vai, Gal. Não vou deixar ele mamar nessa... Ele sempre tem essa mamadinha de alguém, velho. Vai, Gal. Caraca, meteu 102 ali, homens. 102 homens, Gargoyle. Nem sei o que tá acontecendo aqui, velho. Fala pra eu ver, mano. Eu vou começar a jogar o jogo. Eu vou fazer o... A máquina é um tempo que eu chego a pegar porra. Não, pô. Aí é muito troca, velho. Explodiu. Aí, aí, aí. Tá, aí, na calma. Que bad, velho. Olha, o 25 ali não bate, não? Ou não chega, né? Pegou. Ah, relaxa, relaxa. Caraca, irmão. Ainda nem mato. Velho Vamp, agora é aquele negócio, velho. Você tá ligado, né? Eu fiz a cama de gato pra nós, velho Vamp. Tá. Por quê? Porque agora ele não tem troca. Saca? Só que ele vai pegar a carta dele ali na let. Gente, se você cair pra cima dele e eu... Nossa, ele trocou. Ele trocou. Nossa, ele trocou. Ele tinha de novo. Eita. Ele tinha. Ele é bravo, tá falando. Mas é troca. Ele tinha e deu fake que não tinha. Ele tinha e não tinha. E passou. Não, ele é o Zé Fronteira. É o Zé Homem. Cara, esse cara não dá não. É a última vez que eu convido o Diego Barbosa, tá ligado? Você fala que você tem mais 10 minutos pra jogar, o cara faz uma troca, divide em três fronteiras e não briga. Esse cara nunca mais joga com nós. Não é choro, velho. Não é choro. Porra. É o Mulachov, né? Tem o Gordochov, o Magrochov e aí tem a Mulachov. Aí é duro. Aí é duro, porra. Acabou. Acabou. Não, porra. O meu objetivo não tem nada com ele, chat. Não tem nada com ele, velho. Mas, porra, que animal, velho. Ai, velho, Vamp. Sangrou, hein? Sangrou. Nossa, o bot está só passando, velho. Ó, cheio de bagulho, não vai nem atacar, cara. Então, vamos lá. Aqui lascou, velho. Não, deixei o velho Vamp mamar nada. O cara vai brigar lá, velho. O general Mulachov vai brigar lá com o velho Vamp, velho. Olha lá. O Mulachov já deixou claro. Tá cheio de um lá, velho. Ah, e aqui já era. É duro. Mulachov vai vir, velho. Temos um jogador. Temos um jogador. Isso aqui não vai acabar nunca, velho. Cara, é... O Tex foi aposentado, cara. É uma parceira aqui. Tá trava-dex. Nossa, eu quero ver o botlet. O que tu vai fazer? Que o botlet não tem onde pegar a carta. Nossa, aí você tem... É, o bot também tá desconvidado, velho Vamp. O bot também tá de um jeito estranho. Não tá atacando, porra. Não tá ajudando mais. Não tá ajudando, velho. Esse bot aí tá desconvidado, velho. E esse aqui é um game que se tu ficar parado, você não consegue ir armando na Iuda, não, né? Você tem que fazer alguma coisa, velho. É muita é carta aí. Eu acho muito é massa isso aí. Velho Vamp. Eu estou a um território da vitória. Meu objetivo era 24 territórios no começo. Não, eu achei que você precisava da Europa, eu não precisava da África, Ásia, África. Meu objetivo tava duríssimo. Era 24 territórios desde o começo, velho. Não é longe, pelo menos foi, velho. Achei que isso aqui não ia acabar, já tava abalado. Olha, o chat foi honrado. O gárgula vingativa. E tá aí, velho, tá aí. Tchau, tchau.